Música Gente, isso aqui para tudo, do Brasil para o mundo. Isso aqui é o Mundo Cerca Mora. Música Bem, meu nome é Emília, Louquinha por Caxos. Bom, hoje eu vim avisar para vocês, dizem quem é Louquinha por Caxos. Tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro, amo praia, amo cachoeira. Sou uma pessoa muito alegre, estuvergida, adoro dar risadas, adoro fazer amigas. Sou estudiosa também, fiz pedagogia, trabalho na área da pedagogia. É uma das minhas paixões, mas também tem uma outra paixão. Gente, essa é a minha paixão para tudo. É isso aqui, creme, cuidar da beleza, tratado de pinho, cuidar dos cachos. Pessoal, isso aqui é uma coisa que muita mulher precisa ter e fazer. Cuidado, sou louca aqui. Então a Louquinha por Caxos é isso aqui. Louca por Caxos, louca para dar risada, louca para curtir, louca para rir. Eu sou louca por tudo, entendeu? Até os meus alunos falam que eu estou louca. Louca, a Tia é louca. A Louquinha por Caxos não é louca não. Se jogar um creme fora, eu vou buscar no lixo. Claro, é creme, creme é creme, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Deixa um like aí no nosso canal, deixa um joinhinho. Se inscreve no meu canal, deixa um like, deixa um like, deixa um like.